Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. A intensidade da força elástica F em função das deformações X das molas A e B é dada pelo gráfico a seguir. Quando um corpo de peso 8 N é mantido em repouso, suspenso por essas molas, como ilustra a figura anexa, a soma das deformações das molas A e B é? Olha aí, fera! Dá uma olhada aqui. Perceba que você tem dois gráficos referentes a A e B e tem uma figura que mostra que as molas estão associadas em série. Lembra, quando você associar as molas em série, a força em cada extremidade de cada uma das molas é igual. Então, eu tenho a mesma força elástica em A e em B, que na questão diz que está sustentando um corpo cujo peso é 8 N. Ele quer que a gente diga qual é a deformação total, ou seja, a soma das deformações de A e B. Força elástica de A é igual a constante de A vezes deformação de A. Isso vai ser igual a 8 N. Força elástica de B é constante de B vezes deformação de B. E isso é igual a 8 N. Para descobrir quem são as deformações de A e de B, eu preciso saber quem são as constantes de A e de B. Simples assim. Ora, mas se a gente olhar constante é igual a deformação, constante vezes deformação é igual a força, a gente pode tirar daqui, constante é igual a força dividido pela deformação. E aqui no gráfico a gente vai pegar os pontos, tanto para A quanto para B. Perceba para o gráfico de A que quando a força é igual a 6 N, aqui em Y, a gente tem uma deformação de 3 cm. Aí você pergunta, precisa transformar para metros, Ives? Aí eu digo não, porque todas as respostas estão em cm. Substituindo, eu tenho constante de A é igual a força, que no caso é 6 N, provocando uma deformação de 3 cm. 6 dividido por 3 é igual a 2, então é uma força de 2 N para cada cm de deformação. Pegando agora o gráfico de B, perceba que eu tenho uma força de 4 N quando há uma deformação de 5 cm. dividindo 4 por 5, você tem 0,8, então são 0,8 N para cada 1 cm. Ora, sabendo quem são as constantes N por cm, como a força está em N, as deformações vão estar em cm. Agora é só aplicar. Para achar X de A, eu vou fazer 8 dividido, a constante está multiplicando, passa dividindo, a constante de A é igual a 2. 8 dividido por 2 dá igual a 4 cm. Para achar a deformação de B, eu vou passar a constante dividindo, eu tenho então que X de B vai ser a força que é 8, dividido pela constante que é 0,8. Ora, 8 dividido por 0,8 dá 10 cm. O somatório dos valores de X, então, vai ser igual a 4 mais 10, 14 cm. Ficou aqui bem pertinho do gráfico. Aí a gente vai para as alternativas. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E. E de... Eita, poxa, coisa fácil. Tranquilo demais, fera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto